Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação que fica disponível na página principal do canal. Dessa forma, você será avisado toda vez que um vídeo novo for ao ar. É muito importante você ativar o sininho, ainda mais agora que estou cobrindo a crise da Coreia do Norte. Faz seis anos que a Síria vem sofrendo com a guerra civil que acabou envolvendo as mais poderosas potências militares. Por algum momento, você já se perguntou por que Vladimir Putin se importa tanto com Bashar al-Assad? Hoje, vamos falar um pouco sobre a relação do governo russo com o governo sírio. Então, bora pro vídeo. O governo americano e o governo russo têm um objetivo em comum, que é colocar fim no Estado Islâmico. Mas ambos os governos têm objetivos opostos em relação ao que fazer com a Síria quando essa guerra acabar. O governo americano é a favor de um novo regime na Síria. E o governo russo é a favor da permanência de Bashar al-Assad. Isso acabou causando uma instabilidade nas relações diplomáticas entre Estados Unidos, Rússia e a União Europeia. Mas, meus amigos, vocês têm que entender que Vladimir Putin não está ao lado de Bashar al-Assad simplesmente porque ele foi com a cara do presidente sírio. Existe interesse político, econômico, estratégico e militar. Entenda uma coisa. Nesse plano, é tudo jogo de interesse. Quando a Guerra Civil estourou lá no leste da Ucrânia, o ex-presidente Barack Obama se uniu com a União Europeia para estabelecer várias sanções ao governo russo. Isso acabou causando uma instabilidade muito grande entre as superpotências ocidentais com a Rússia afastando aos poucos Vladimir Putin daquele grupinho de superpotências. Após a intervenção militar e o forte posicionamento diante da Guerra da Síria, a Rússia novamente voltou a ter prestígio no quadro internacional. Vladimir Putin conquistou principalmente prestígio entre os líderes das principais potências do Oriente Médio. Depois de muito tempo, a Rússia voltou seus olhos para as disputas pelo Oriente Médio. Naquela região sempre houve guerras e por muito tempo teve uma presença muito grande dos Estados Unidos, da Europa e da Rússia. Hoje as coisas são bem diferentes. A influência de nações como Irã, Árabia Saudita, Israel e Turquia é muito forte sobre outros países daquela região. Então, existe sim o interesse político por parte da Rússia de conseguir prestígio na região do Oriente Médio por meio da Síria. Basta você reparar que cada vez mais Vladimir Putin se aproxima de líderes do Oriente Médio que inclusive não se dão bem com o governo norte-americano. Existe também o interesse militar por parte da Rússia. Não só por questões estratégicas, mas também por questões econômicas. A Rússia possui várias bases militares espalhadas por toda a Síria. A principal delas é a base naval de Tartus, ignore a pronúncia, que serve como a principal base para a frota russa no Mar Negro. Essa base é essencial para a Rússia, pois assim ela evita ter que frequentar o Estreito de Bósforo, que fica localizado na região turca. Sabemos muito bem que a Rússia e a Turquia não batem muito bem. Como tudo na vida tem dois lados da moeda, é muito caro você manter tropas russas no território sírio. É muito caro você bancar várias construções de bases. E isso reflete na economia, que acaba desagradando parte da população. Para você ter uma ideia, cerca de 20% do povo russo é contra o envolvimento na Guerra da Síria. Por outro lado, o governo de Bachar Alassar gasta bilhões e bilhões importando armamentos da Rússia. E como nada nessa vida é de graça, Moscou já assinou um contrato de arrendamento com a Síria por 49 anos. Outro aspecto muito importante é que essa guerra está servindo também como treinamento para os soldados russos para o desenvolvimento e testes de novas armas. Sabemos muito bem que ainda existe uma discreta corrida bélica entre os Estados Unidos e a Rússia. Um sempre querendo mostrar que é melhor que o outro. Basta você ver que logo após os Estados Unidos mostrarem ao mundo a mãe de todas as bombas, a Rússia foi lá e lembrou de que possui o pai de todas as bombas, que é a 44 vezes mais poderosa. De todos esses fatores, os especialistas acreditam que o principal motivo do posicionamento firme de Vladimir Putin em relação à aliança com Bachar Alassar é a preservação do orgulho e da soberania russa. Vladimir Putin não cogita a possibilidade de ceder à pressão dos Estados Unidos, da União Europeia ou de qualquer organização ocidental. Isso agrada muito as superpotências do Oriente Médio que não vão muito com as ideias dos Estados Unidos. Galera, por enquanto é só. Nos vemos em breve aqui mesmo no Youtube. Fiquem com Deus. Fui! 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 Fui!